sobre o seu coração. Peça que esta paz esteja na sua vida, não ódio, não inimizade, que não brote do seu coração intriga, maledicência, tudo quanto possa dividir, distanciar-nos uns dos outros, que há paz, serenidade, tranquilidade em nossa alma, em nosso interior. Coloque agora sim a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e peça que esta paz esteja presente na sua vida, na sua família, no bairro, na cidade em que vive, no Brasil, no mundo, não tenhamos violência, jamais. Guerra, atentos que tirem a vida, nunca. É a paz de Jesus. Jesus, dai-nos esta paz. Derramai esta vossa paz em nossos corações e no coração de todas, todas as pessoas, no mundo todo, para que reine a harmonia, que esta paz seja cada vez mais uma realidade. A paz de Jesus, a paz do Senhor, esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Pode apertar um pouco o ombro, sem deslocar, olha lá. Corteiro de Deus, que tirais o pecado no mundo. O amor de Deus, que tirais o pecado no mundo. Dê-nos a paz. 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 Dê-nos a paz, Senhor. A nossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor e a paz, que entreis em mim, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Chegou o momento de recebermos Jesus na Eucaristia. Você que está preparado, aproxime-se dos ministros que estão sinalizados por bandeirinhas vermelhas. E comungue na frente do ministro com muito amor. E você que fez da sua casa uma extensão do santuário, sinta, apresenta a Bíblia de Jesus no seu coração, rezando conosco. Leve-se que fiz da sua balkia. O Cprecou o organismo dos bancos 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 dos juros. Senhor, eu te vejo no sacramento da cor, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esfriando meu coração, sem dúvidas e louvores, sejam meu coração, quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio a me atingir, esquecer de te que ilumina as minhas trevas com tua luz, Senhor, eu te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esfriando meu coração, sem dúvidas e louvores, sejam dadas a todo momento, quero te louvar na dor, que ilumina as minhas trevas com tua luz, Jesus, ponte de misericórdia que jorra do tempo, Jesus, Jesus, o Filho da raiz, 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 Jesus, ponte de misericórdia que jorra do tempo, 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 Jesus, o filho da rainha, Jesus, o rosto divino do homem, Jesus, o rosto humano de Deus. Jesus, chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e ardido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração, e então sinto o céu dentro de mim. Então como um bom riso de ti, quando faltei à missa, eu fugia de mim de ti, mas a dor aceita-me. Jesus, o filho da rainha, Jesus, o rosto divino do homem, Jesus, o rosto humano de Deus. Jesus, Jesus, o rosto divino do homem, Jesus, o rosto humano de Deus. Jesus, Jesus, fonte de misericórdia que joga no tempo, Jesus, o rosto divino do homem, Jesus, o rosto humano de Deus. Palmas para Jesus. Palmas para Jesus, que ele é maravilhoso. Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. O Espírito é igual ao nosso, ao nosso Pai. Não importa o que a gente ama, mostra a glória, o que é o Deus Espírito, Espírito, mas a quem tem na sua dor, a nossa vida. E esse é o trabalho que a gente vai fazer para lembrar mais de mim. O que você sabe, eles querem fazer o Senhor, o Espírito, ou o contrário, mas antes disso, o que é que vai dizer o Senhor, o que é que vai dizer o Senhor, o que é que vai dizer o Senhor. Essa música é a música de nós, que aconteceu com o nosso trabalho. O nosso Pai faz uma certa, porque as vezes nós vamos na nossa vida e muitas coisas acontecem com a gente. A gente não sabe. Então, tem esse problema de nosso serviço, nosso trabalho, em casa, com a família, e para a gente. Que Deus trouxe para nós a outra coisa. E é isso que nós fazemos a gente, a nossa produção, antes de exercer o nosso trabalho. Vamos cantar uma música que vocês conhecem, tem certeza, que é para enxergar cada um de nós a gente. Quando começar, eu tenho certeza que vamos ao nosso trabalho. Jesus está aqui. Fale com Deus. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sonhos. Fale com Deus. É Ele o autor da fé. É Ele o autor da fé. Do princípio ao fim. De todos os seus momentos. Mas se ainda vier... E ainda se vier... Noites traiçoeiras... Pesada flor... Cristo estará contigo... O mundo pode até... Fazer você chorar... Mas Deus te quer... Mas Deus te quer... Sorrindo... Sorrindo... E ainda se vier... Noites traiçoeiras... Se a cruz pesada for... Cristo estará contigo... O mundo pode até... Fazer você chorar... Mas Deus te quer... Sorrindo... Vamos ficar em... Senhor irmão, vamos lá em pé. Todo mundo abraça, Senhor irmão. Seja qual for o seu problema... Olha, meu irmão. Fale com Deus. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Ele está sempre conosco. Em todos os locais. Após a dor e a alegria. Deus é amor. Deus é amor. E não te deixará sofrer. Fala pra quem está do seu lado agora. Oh... Deus te trouxe aqui. Para aliviar... O seu sofrimento... Ele ocorre da fé... Ele ocorre da fé... Ele ocorre da fé... Do princípio ao fim... Todos os seus momentos... Mas se ainda vier... Dois traiçoeiras... E ainda se vier... Noites traiçoeiras... Se a cruz pesada for... Cristo estará contigo... Fala, amigo, seu irmão. O mundo pode até... Fazer você chorar... Mas Deus te quer... Mas Deus te quer... Sofrimento... Vamos lá... Só vocês... Só vocês... E ainda se vier... Noites traiçoeiras... Noites traiçoeiras... Noites traiçoeiras... Se a cruz pesada for... Noites traiçoeiras... Padre... Padre... Estamos terminando... Só mais um minutinho... Esse nosso grupo aqui... Grande... Comandante-geral... É formado... Está ali atrás... Tenente Leny... O nosso... Giba... Que está ali em cima... Que é no nosso órgão... Sargento Penedo... Que é um dos fundadores... Desse... Glorioso grupo... Está aqui o Penedo... Temos a nossa grande... Soldado Kelly... A soldado Eliane... O soldado Rivaldo... A nossa grande... Esposa de policiais militares... A Priscila... E Andréia... E agora pessoal... Esse grupo... Nós temos uma pessoa... Se o senhor não ficar bravo com a gente... É mais cinco... Dois minutinhos... Nós temos uma pessoa... Ela é evangélica... E está com a gente sempre... Cantando... Senta só um minutinho... É rapidinho... Ele está sempre cantando... E está criando o nosso trabalho... Porque hoje... Como o pai... Esse aqui... Não importa... A gente tem que estar sempre junto... Levando o nome... Do senhor... Em todos os locais... Então nós temos agora... Nosso soldado Ronaldo... Ele vai cantar rapidinho... Uma pequena música... Para ver... Como que é a vida... Do nosso policial... Que as vezes... O pessoal vê na rua... E esquece... É para vocês nunca esquecerem... Como que é... A vida do policial... É um ferido... Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! É um prazer imenso... Estar aqui... Uma coisa para vocês... Seja fosse bom... Não ficava do lado de fora... Tomando sol e chuva... Nós aqui todos... Somos policiais militares... Com a vida... Você sabia que nós... Defendemos a vida de alguém... Que nós nunca apertamos a mão... De pessoa que nós... Nunca cumprimentamos... Damos um bom dia... E nós doamos a nossa vida... Para salvar a tua vida, filha... A vida da tua criança... Se for preciso... Eu vou te devir... E darei a minha vida... Para salvar a vida da tua filha... Porque eu tenho um compromisso... Com a vida... Eu sou dono da vida... Eu sou apenas um usuário da vida... E vou ter que dar conta... Ao criador dos meus atos... Eu quero estar cantando... Uma canção... Chamada... O soltar do ferido... O soltar do ferido... O soltar do ferido... Oram de angústia e loucura, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, suas necessidades têm de impor de um soldado ferido morrer. Deitamos o amor, que a ferida será, protege os corpos do teu manto de amor. Iremos sim, descanso lhes dará e toda angústia sairás. Não deixes fiéis, soldados feridos. Seguindo sua ordem, lotar a uma frente para o rei. E o forte inimigo pudeste vencer. E você de órgãos e braços cruzados. Mas por esse esforço, Satan tentou suas vidas matar. Não deixe um soldado morrer. Você que está em casa, olha só. Eita o bálsamo, que a ferida assarará. Papai dos céus! E o bálsamo, que a ferida será, protege os corpos do teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhes dará. E toda angústia sairás. E o bálsamo, que a ferida será, protege os corpos do teu manto de amor. E o bálsamo, que a ferida será, protege os corpos do teu manto de amor. Para ser prédio, gostaria de convidar o nosso comandante-geral, o comandante-geral, para fazer essa entrega, essa pequena lembrança, ao nosso grande Dom Fernando, que sempre nos ajuda com essa nossa apresentação aqui. Uma belíssima apresentação. E creio que a Polícia Militar realmente está de parabéns. Quem poderia imaginar animando uma celebração, não é verdade? Uma grande salva de palmas para todos, todos eles. Agora é a curiosidade, hein? Tã-tã-tã-tã-tã. Que belo quadro. Polícia Militar nos oferece. A profissão é profissão de fé. Aqui no santuário, Padre Marcelo, estou aqui. e no centro, nossa Sra. Mãe de Deus. Parabéns à Polícia Militar. Que Deus os abençoe. Mais uma vez, por favor. Aplausos. 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 E nós agora estamos quase chegando ao final. Agradecemos à Rede Vida também, né? Que transmitiu, está transmitindo toda essa nossa... Mas vamos à oração final dessa celebração. E depois, a benção. Temos alguma homenagem ainda que vai ser prestada. E creio que irão levar nossos... Para de pirapora, não é verdade? E não cantar aquela música que sempre cantam. Vocês estão meio esquecidos, não é? Qual que é a música? Eu sou caipira, não é uma coisa assim? Mas depois, no final, não agora. Vamos lá terminar a missa. Oremos. Imploramos, ó Pai, vossa clemência. Para que estes sacramentos nos purificem dos pecados. E nos preparem para as festas que se aproximam. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E vamos dar a benção... Juntamente com os dois padres que aqui estão. Padre Jesus, Padre Marcos. Então, podem levantar os objetos também. A água, a fotografia, carteira de trabalho, as velas. As bolsas que eu chamo balaios. O Senhor esteja com o Senhor. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A polícia me mandou a vocês, a cada um de vocês. As criancinhas que estão abanando as mãos aí. Uma grande salva de palmas. Que Deus abençoe a todos. Continuem levando essa mensagem de fé, de vida e de esperança a todas as pessoas. Pessoas, mas nós temos agora, retirar, teria aquela homenagem ainda, mas eles vão levar o Bom Jesus de Pirapora, então rapidissimamente. Os de Bom Jesus de Pirapora podem se aproximar para levar, enquanto isso vamos cantar. Eu, perdida em pensamento, sobre o meu cavalo, é de lance de nó, de jiveira, o giló, nesta vida cumprida a só. Sucra e pira vira para nós, Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e bunda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam sinais. Sucra e pira vira para nós, Senhora de Aparecida. Sucra e pira vira para nós, Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e bunda o trem da minha vida. Me disse que eu viesse Nós estamos chegando Dessa celebração E gostaríamos de lembrar Ao longo desse ano Nós tivemos cursos de alfabetização Aqui na nossa diocese E pela diocese em outros locais 7 mil adultos Que são alfabetizados Parceria com a Secretaria de Estado da Educação CEE Fundação Bradesco Ultrafarma Temos 350 salas de aula São 1.700 alunos Mas gostaríamos Ou menos 3 deles Representando todos Que viessem aqui Com a professora Viessem aqui O Adriano Moreira 15 anos O Júlio Hermínio Com 81 anos E Maria Rosa da Silva E Maria Rosa da Silva 81 Adriano Então uma salva de Deus abençoe Deus abençoe Olha que a perseverança 81 anos Aprendendo a escrever A ler Faz realmente alegria De poder Ler a palavra de Deus A Bíblia De ler Se comunicar Ver os letreiros Eu vejo quantos e quantos Às vezes até As indicações de ônibus Não conseguem E é uma alegria Quando podem Realmente chegar a esse conhecimento A eles Grande trabalho Uma A